Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Discutir um método de pesquisa, ler, fazer leituras. Sou professora do seminário de pesquisa, que é do mestrado e do doutorado da psicologia. Eu adoro a disciplina. Então, cada vez que eu penso, planejo, que discussão que eu vou trazer para eles, como que eles vão entender que tem que ser algo articulado, cada decisão é pensada, pensando no que foi feito antes, naquilo que eu vou ver depois. Então, esse exercício intelectual, ele não me cansa, ele me energiza. Com esse ponto de poder estar reunindo diferentes opiniões, poder estar dizendo para os alunos que não existe, é preciso ter uma parcimônia para olhar, tem que olhar diversas fontes. Então, isso me deixa bastante motivada para o meu trabalho. Eu sou egressa do curso de psicologia da UFSM. Eu fiz parte da segunda turma do curso de psicologia, numa época em que o curso estava se construindo, e tanto a ciência, a pesquisa, no vídeo de respeito à pesquisa, a extensão e o ensino estavam ainda muito incipientes. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado em psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, naquele momento, eu já passei a estudar os processos de desenvolvimento de crianças e adolescentes que moravam em acolhimentos institucionais. Da minha vivência na graduação, quando eu tive a oportunidade de fazer estágios, na etapa final do curso, eu me deparei com uma realidade que era muito diferente da minha realidade, uma realidade que me chamou muito a atenção, que foi a realidade das crianças que eram afastadas da família. Crianças e adolescentes que viviam situações graves de violência e fragilidades familiares e precisavam ser afastadas de suas famílias para morar num acolhimento. Então, naquele momento, foi como se tivesse tido um clique, assim, e eu passei a me interessar e estudar o desenvolvimento dessas crianças e me deparar com a importância de olhar para essas crianças e olhar para esse desenvolvimento do ponto de vista do crescimento da sociedade, do ponto de vista do bem-estar e pude, então, me dedicar a isso. Então, ao longo da minha formação, o que a gente consegue se dar conta? Do quanto a psicologia é um campo extremamente rico. Eu digo sempre para os meus alunos, eu sou super fã da psicologia. A psicologia tem muitas áreas de atuação, ela é importante na escola, ela é importante na clínica, ela é importante nas empresas, ela é importante... Porque o tópico, o foco da psicologia é as relações humanas. Então, as relações humanas, ela está presente em todos os lugares. Então, a gente entra na pandemia dizendo que a psicologia é importante, sai da pandemia dizendo como a nossa profissão é relevante, porque é uma área fascinante, é uma área versátil, uma área rica e nós, com essa formação e com esse conhecimento, com esse aperfeiçoamento de técnicas, a gente tem condições de impactar e de levar isso para as pessoas e para as comunidades e fazer com que esse conhecimento atinja, então, várias pessoas e promovem, então, mudanças na sociedade. O aspecto importante da ciência, da psicologia, é o nosso objeto de estudo. O nosso objeto de estudo, ele, ao mesmo tempo que nos desafia, nos deixa a nossa prática mais complexa, ele é rico, ele é complexo, porque somos nós estudando aspectos e comportamentos e situações nossas. É o ser humano olhando para o ser humano. Os meus trabalhos, eles se mantêm na área da infância, da infância em situação de vulnerabilidade, da infância e da adolescência que são expostas à violência, então, e isso vai permanecendo ao longo do tempo, do ponto de vista de que a gente estuda, então, o desenvolvimento dessas crianças, depois a gente olha também para a forma como essas crianças e adolescentes são cuidados, então, a gente faz pesquisa e extensão sobre capacitação de educadores sociais, podendo levar um pouquinho do conhecimento e podendo ouvir, oferecer a nossa escuta qualificada, a nossa escuta atenta a esses educadores sociais, que são os monitores e pais dessas crianças que estão lá no acolhimento, então, eles fazem esse papel importante, parental, por vezes, e esse suporte para eles é muito importante, porque vai reverter, então, no atendimento mais especializado e atento às crianças e adolescentes que estão lá. Uma das pesquisas que eu faço juntou esse meu interesse em produzir intervenções que tenham uma condição de ser avaliada, então, uma das minhas orientações de mestrado, como orientadora do mestrado de ciências da saúde também, que eu sou, é a construção de uma intervenção voltada para favorecer os laços entre as famílias adotivas e as crianças adotadas, então, reunindo um pouco da criança que é afastada da família, que vai para o acolhimento e que, por alguma situação mais grave na família, não voltam para a família de origem, mas são, então, elegíveis para adoção e esse recebimento de uma criança dentro de uma família adotiva é um processo complexo e nós, então, construímos uma intervenção que vai favorecer, são oito encontros e cada encontro se debate um tema, no sentido de favorecer com que essas famílias adotivas tenham mais informações do que é a vivência de uma criança que vai para o acolhimento, que vai para uma adoção, isso, então, entendendo que, teoricamente, a informação, o suporte informacional é um fator de proteção para o desenvolvimento, então, a gente entende que a parentalidade, ela não é algo tão objetivável, a gente tem elementos que fazem parte do, que constroem a maneira como nós educamos nossos filhos, mas a informação dentro de famílias que têm um perfil voltado para aproveitar as informações científicas e a escuta de profissionais qualificados, ela atua como fator de proteção para a criança e para essa conexão da criança com a família. Esse movimento desse tempo em que eu trabalho com pesquisa, ele foi direcionando no sentido de aperfeiçoar, então, esse olhar mais científico para os processos psicológicos que tendem a ser visualizados de maneira subjetiva e também tem o seu ponto de valor, mas também de olhar de maneira mais objetiva para isso, por isso, do quanto é complexo mesmo a gente fazer pesquisa em psicologia. É importante que nós consigamos levar uma representatividade feminina para a ciência, porque, ainda que a gente entenda que a ciência não tem gênero, não deveria ter, nós vemos diferenças entre as condições de execução de um trabalho, as condições de trabalho, dos processos de trabalho entre homens e mulheres. É importante manter o espaço e fomentar esse espaço feminino na ciência, porque é uma posição de mundo diferente. Isso eu acho fundamental destacar. A maneira como o feminino olha para os processos, ele é diferente e ele é bem-vindo. A maneira como o feminino olha para os processos, ele é diferente e ele é diferente e ele é diferente. A maneira como o feminino olha para os processos, ele é diferente e ele é diferente. Obrigado.